Bom dia a todos. Domingo, 16 de outubro. Acabou de passar de meia-noite. Acabei de chegar em três grandes capitais. Estive lá na capital do Piauí, do Ceará e do Maranhão. Um sucesso a nossa passagem por lá. Mas durante o voo, meu avião tem internet, fiquei sabendo algo que me chocou. O PT ultrapassou todos os limites. Vim falando há pouco, barbaridades, que eu sou canibal, que eu vou contratar um ex-presidente da República para confiscar a aposentadoria dos aposentados, que após eleições a gasmina vai subir. Vem mentindo, dizendo que o auxílio do Brasil também vai cair o valor ano que vem. Mexe com a minha vida particular, fazem barbaridade. Agora fizeram uma que extrapolaram todos os limites. Em 2020, eu fiz uma live de dentro de uma casa de umas meninas venezuelanas, devia ter umas 12, 13, 14 meninas, cujo sinal foi captado, capturado pela TV CNN e transmitido a live. O que eu fiz lá nesse momento? Eu mostrei a minha indignação. Eu estava na região periférica de Brasília, com a minha moto. Quando eu parei, vi umas meninas de 14, 15 anos bem arrumadas. Meninas, meninas humildes. E eu pedi para entrar na casa delas. Entrei com umas 10 pessoas comigo. Fiz a live. O que eu estava mostrando com aquilo? A minha indignação. Que aquelas meninas venezuelanas, que tinham fugido do seu país, tinham fugido da fome, e estavam, um pequeno grupo delas, como existe milhares pelo Brasil, aqui na periferia de Brasília. E estavam se arrumando para quê? Mostrei toda a minha indignação ali. Pessoas com dificuldade de ganhar vida, em plena pandemia. E mostrei a minha indignação. E falei, não quero isso para as nossas filhas. Não quero para a minha filha. Não quero que um dia pessoas tenham que sair do Brasil por causa do regime adotado na Venezuela, que é o mesmo que pode acontecer no Brasil, tendo em vista a amizade de Maduro com o Lula. Repito, o sinal foi capturado e foi transmitido pela TV CNN. Realmente triste. E botamos o vídeo para rodar. Agora o PT recorta pedaços como se eu estivesse atrás de programas. Pelo amor de Deus. Fiz uma live para isso. foi demonstrado o que estava acontecendo. Pega pedaço e fala apintou o clima. Que vergonha é essa? Que falta de respeito é essa? Sempre combatia pedofilia. Sempre foi contra o regime venezuelano. Acompanho com dor, com sofrimento as famílias que fogem da Venezuela para o Brasil. Fogem da fome, fogem da violência, do regime apoiando com o Lula. Agora pega um pedaço e inverte tudo isso. E a imprensa, grande parte, uma parte dela, lógico, embarca nessa porque interessa. Tentando me desqualificar. Tudo que ocorreu foi numa live que eu abri há dois anos mostrando para o Brasil que nós não podemos deixar isso acontecer na nossa pátria. O que fariam com as nossas filhas? É isso que eu fiz. Agora, de novo, o PT distorcer como se eu fosse uma pessoa que entrasse naquela casa com outros interesses. se fosse outro interesse porque teria feito uma live ali, live, ao vivo. O PT realmente ultrapassou todos os inimigos. É um partido que não tem qualquer compromisso com a verdade, com a dignidade da pessoa humana, com as crianças. Vendo na CP da pedofilia lá atrás qual foi a participação do PT aqui no Congresso Nacional. Sempre tentaram relativizar essa questão. No passado, tentaram fazer com que a idade do estupro de vulnerável, a idade do estupro de vulnerável passasse de 14 para 12 anos. Porque tinha petista lá na presidência da República envolvido nisso. E eles invertem agora que ele jogar para cima de mim se fosse algo escondido, tudo bem. Mas não foi nada escondido. Abriu uma live por indignação. sobre o que estava acontecendo naquele momento. Nesse vídeo aqui, não é eu que estou falando, não está saindo da minha boca. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Assiste o que o presidente Bolsonaro acaba de confessar em uma entrevista. Assiste isso aqui. Não, deixa eu contar uma olhada aqui. Tem uma live aqui. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, no sábado de moto. O cara está saindo de moto. Está cheio de moto. Passeio de jesquinha, passeio de cavalo, de jegue. Passeio de moto de esquina. Presta atenção. Eu olhei umas miniminhas, três, quatro bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas no sábado para uma comunidade. E vi que eram parecidas. Pintou um clima. Tinha umas 15, 20 meninas de sábado de manhã se arrumando. Todas as venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando sábado para quê? Minha vida. Você quer isso para a sua filha, que está nos ouvindo aqui agora? Gente, vocês ouviram isso? E ele falou que houve, que pintou um clima entre um senhor de 63 anos de idade e uma menina de 13 anos. Isso é crime, meu Deus. Até quando? Nós vamos ficar nesse fanatismo que a gente não enxerga o que está acontecendo. Política não é time de futebol. Não dá para defender pedofilia agora. E ainda por cima, esse homem é casado. Ele está confessando que criou um clima entre ele e uma menina de 13 anos, uma criança, um homem casado. Vamos parar de fanatismo. Senta o dedo, compartilha essa live. Mostra isso aqui para o povo. E só para finalizar, quero só dizer uma coisa. Ah, isso é mentira do Janones, ele tirou de contexto. Presta atenção no que eu vou falar agora. Você que me acompanha há muito tempo, principalmente aqui no Facebook, se isso aqui não for verdade, se ele não falou isso daqui, eu renuncio ao meu mandato de deputado federal. Presta atenção nessa... É triste. Eu admirava que só esse Janone, depois se juntou com o Lula, vê o vídeo real aí, o vídeo que fala a verdade. Entrei aqui numa casa onde existem algumas venezuelanas. Então, conversei um pouco com elas e elas estão relatando aqui por que vietam para o Brasil. Lá não tem mais funhita, não tem mais nada. Não, nada. Aqui mesmo, deve ter muita gente desempregada. Todo mundo desempregado aqui. Eu não quero entrar aqui, pensando nessa casa aqui. Eu não sei como está a geladeira, mas cada vez tem menos coisa da geladeira, entendeu? Não tem. A geladeira aqui, mas tem quantas pessoas aqui na casa? Aqui tem sete. Sete pessoas aqui? Essa geladeira aqui, é mais cheia que eu achei aqui na área aqui. Mais também. Ai, não. Ovo bastante? É. Quanto é que está a dúzia do ovo? Quanto é que está a dúzia do ovo?